Eu converso agora com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosana Otimari. Como funciona para colaborar com essa campanha, Rosana? Então a gente pede parceria com os empresários ou pessoas físicas mesmo que queiram fazer a sua colaboração e entrar em contato conosco e eles podem doarem diretamente para alguma entidade. Por exemplo, nós temos a relação, tem tal entidade, atendem 200 crianças, outra entidade atende 120 crianças, então o empresário vai doar para tal entidade, outro doa para outra e o Fundo Social se responsabiliza pelas entidades que não forem encontrar doadores. Parece que algumas empresas já estão participando. Sim, nós já encontramos parceiros, já estão vindo e todo ano tem alguns que já vêm e a gente quer ampliar essa campanha agora em 2011. Até quando vai a campanha? Nós pedimos para que os empresários nos procurem até mais ou menos dia 25, porque depois a gente precisa fazer a compra dos restantes, dos ovos restantes que não forem doados, para a gente atender todas as crianças do município. Obrigado pelas informações, Rosana. De Rio Claro, Leonardo Bauer.